Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tuga Davis e nós estamos aqui para o primeiro episódio de Agrarian Skies 2, Agrarian Skies 2, pessoal, para aqueles de vocês que não sabem bem o que é Agrarian Skies, ou nunca ouviram falar em Agrarian Skies, não devem ser de trabalhar com isso, F1, agora é F5, agora é F1, Agrarian Skies é um Skyblock, moda de Skyblock, e eu estou com 60 frames por segundo e não faço a mínima ideia porquê. Já tentei, já tentei perceber o que é que se passa com Minecraft, mas não, mas pronto, também não é muito, também não é muito mal, não é muito mal, apresente eu achar que as frames estão um bocado, um bocado, um, whatever, moda de Skyblock, ok? É um Skyblock com mods, e tem HQM ou HQM Quest, eu tenho que fazer qualquer coisa deste ano, tipo HQM Quest, para começar, ok, Questing Mode has been activated, enjoy. Infelizmente eu não consegui encontrar, não consegui arranjar o Agrarian Skies em português, podia ser que houvesse uma tradução, mas não há. Mas pronto, you have reached this region by being assigned to you, or by your overlords by completing a previous region's rebuilding. There's still a lot to be done to repair, destruction of the old world, whatever reason for being here, the jaded one, the jaded one, a jaded, a jaded, é responsável, a autora do modpack, o Guardian Skies, the cute one, and the all-knowing one are happy that you are here to take up the task of rebuilding our poor world. Blá, 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 blá. Isto é a minha tradução para português. The three overlords, ok, os três overlords, will be joining and guiding you by other meetings, mid, midlings? Meetings? Watchers? Whatever. não é whatever, é whatever some will help you alguns vão-te ajudar some just want to see you fail alguns só te querem ver falhar choose wisely escolhe wisely, escolhe bem que tipo de advices, que tipo de conselhos vais seguir, nem todos os caminhos são levam a bom porto basicamente the first step on your path punch tree, get wood, avoid dragon ok, primeiro passo bater na madeira arranjar madeira e evitar dragões lol click here to start, isso é o nosso livro de quests uma novidade em relação ao Agrarian Skies 1 é que agora temos esta cena de reputation light, dark guild of adventures a guilde dos aventureiros meta guild of farmers o guild dos farmers dos agricultores dos craftsmen dos que craftam coisas creepers home renovation ok bem, tem uma série de guilds e a gente supostamente vai ganhando cenas com isto ok click here to show the quests ok 9 quests no total 6 unlocked ok 0 completos 6 quests available for completistas que temos 6 tarefas para concluir e como vocês podem ver existe aqui vem até aqui ao botanical engineering ok vamos começar com o learning skyblock depois temos skyfarm tinker toys storage wars power grid assembly line mob hunter mystical blood taumaturgy taumaturgy ok botanical engineering isso tem tudo a ver com modos ok pessoal e tem tudo uma maneira de andar assim para a frente tal fazendo assim as tarefas e tal e não sei o que eu não sei porque porque é que a gente tem porque é que a gente tem dois livros ok correto temos dois livros assim se perdermos o olha por isso learning skyblock é aquilo que nós vamos começar a corremos aqui learning skyblock ok e fazemos open first steps ok the first step in questing is to understand how to turn in quests quests are handled either through the quest book or through quest block ok o primeiro passo é perceber como é que isto funciona ok a gente pode fazer manual detect neste caso eles querem um bocado de rookwood ok aqui explica basicamente o porquê de a gente estar a fazer esta esta tarefa não é neste caso eles querem rookwood os nossos rewards é aquilo que nós vamos receber vamos receber oito maçãs ok vamos receber mais um de reputação no guilde do light da luz no guilde do craftsman no guilde dos aventureiros e no guilde dos agricultores mais um mais um mais um mais um e depois vamos escolher um pick of tears ou um pen of misfortune é claro que já vais escolher o pen não é por isso a primeira coisa que nós vamos é madeira a gente começa com isto com este saplings em saplings 4 blocos de madeira há algum bone meal e 8 maçãs por isso vamos pegar aqui na nossa poke sapling ok vamos pegar aqui no nosso bone meal está aqui um bocado de madeira já vamos já aproveitar ui um bocado alto music settings eu tenho que baixar isto já tenho master volume dos 40% já um bocadinho mais ok pronto depois logo se vê ok agora vamos olhar bone meal uou ok e agora basicamente temos que punchwood que é aquilo que a gente faz quando começa qualquer jogo de minecraft não é vou aproveitar para aproveitar apanhar já a madeira toda que assim entretanto a árvore vai começar a supostamente vai começar a desflorar não é vai começar a perder aí as livres e enquanto nós vamos ver o que é que se passa isto vai desaparecer aqui da nossa frente cá está o cuido 100% e agora aparece aqui outra task outra tarefa neste caso crafting querem planks querem que a gente faça planks como é que a gente faz planks vocês jogam minecraft já iam saber isto oakwood planks pronto fantástico e agora já temos o oakwood planks já temos as planks consume task crafting task ok ok agora o consume task manual submit ok pronto é exatamente a mesma coisa mas como viram-te vamos fazer um manual submit este quest está pronto ok vamos receber aqui as nossas apples vamos receber aqui o light craftsman and farmers and adventures e vamos escolher aqui o pen of misfortune e ouvimos esta musiquinha muito gira ok já está a ficar de noite eu acho que somos capazes de nos safar e é capaz de não não haver aqui nada a spawnar aqui ao pé de nós uma vez que está muito perto mas até pode ser que a gente tenha azar mas agora temos esta esta panela ok é boa para matar é boa para matar mobs para cá o sapling ok agora temos 10 saplings vou já pôr aqui um sapling pronto temos aqui esta pan of misfortune ok clumsy old shift for stats ok durability 1000 efetividade de durabilidade 1111 ok ataque 0.5 hearts meio coração e 1.7 knockback e mais um de attack a gente conforme for usando esta esta coisa para matar mobs e não sei o que vai ficando vai ficando melhor com o passar do tempo vai ficando melhor vai evoluindo de nível ainda temos este guide to life in a void vamos ver o que isto é ok para já vamos pôr aqui pôr aqui a nossa comida e vamos pôr aqui este quest boot para já não precisamos dele vamos pôr esta bird aqui podemos pôr este bom meal também e houve alguma coisa? espero que não eu acho que não vão spawnar mobs aqui assim muito de repente agora nos primeiros episódios vai ser difícil porque não podemos dormir por isso não podemos fazer alguma coisa out of chain intro importation informat links here ok whatever quick start guide cobalt jams mob farms ok eu não conhecia esta parte isto é novo ok 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 isto é novo ok parece-me bem isto são vários o aggiecraft é um dos modos que a gente vai trabalhar progressive automation é o outro progressive pack changes pipes and conduits a gente devia carregar aqui devia dar qualquer coisa não dá tinkers costumes tinkers construct mob farms cobblestone generators sabe que os gatos vão dizer aqui como é que a gente faz ah também não é isso tu criou-te a cobalt jams tu liste-me ok olha estamos aqui a dizer como é que a gente pode fazer aqui um um cobalt generator ok estou a ver ali a agulhinha ali a lava não sei o que isso melhor muito bem e depois podemos pôr estes estes pipes aqui com o world interaction e faz vai fazer o cobblestone automaticamente pela gente isto é o manual cobalt e tal não sei a automation of cobalt ok este leva cobalt pelos gist e um pickaxe e depois vai nos dando coisa ok aparentemente ok agora eu pôs uma vista de este livro mas é importante saber que ele está aqui ok eu agora vou querer esta perna aqui onde é que a gente vai querer o livro pode ser aqui tudo bem pode ir para aqui já não jogo minecraft há tanto tempo só que fica um bocado atrofiado vamos dar aqui o patrulha fazer aqui uma patrulha à nossa zona ok aparentemente não estão a aparecer não estão a aparecer mobs mas é porque a zona é muito pequena estão a ver eles não podem seponar muito perto de nós eu não sei exatamente quantos blocos é que é mas eu acho que tem que ser uma distância superior a 16 blocos seja como for voltamos aqui vamos para dentro de casa eu sinto-me mais seguro dentro de casa só porque só porque pronto não é ok isto já está voltamos atrás e agora que terminamos este first step os primeiros passos desbloqueamos outras tarefas para fazer aqui no skyblock neste caso o getting equipped é o único que está aberto que vai abrir estes dois para cima e para lá por isso vamos fazer este aqui ele agora quer que a gente faça estas coisas todas do thinker score part builder o chest crafting station tool station e o stencil table agora vamos lá ver se eu ainda me lembro como é que a gente faz isto para começar acho que esta madeira que a gente tem aqui não vai não vai chegar não vai chegar não vamos apanhar aqui mais um bocadinho madeira isto agora é um dos primeiros episódios pessoal vai ser muito vai ser muito grinding ok mas a partir do momento que a gente chegar à altura da automação e por aí adiante vai ser muito interessante eu curto mesmo moda de skyblock eu comecei uma série da galera entre skies um aqui no canal não deu muito bom resultado posso dizer que não deu muito bom resultado porque pronto porque não deu se pegarmos aqui ficamos já fazemos já aqui uma crafting station e agora se viermos aqui crafting station já está feita estão a ver crafting station já está feita agora escape 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 agora eu aqui a crafting service vamos pôr assim vamos fazer uma uma destas tip slabs que é mais é mais fixe agora vamos fazer aqui uns ticks para começar vamos pôr aqui os ticks aqui vamos pôr aqui as planks e vamos fazer estes estes blank patterns stencil table ok já temos a stencil table vamos precisar de um destes um log faz-nos um part builder a senhora se fizermos aqui um chest um baú bem primeiro tens que fazer o baú só depois é que podes pôr o coiso fazemos o pattern pattern build stencil table e o que é que será que qual era o outro que estava a faltar toolstation ok como é que a gente faz a toolstation é crafting ah toolstation é crafting table quero ver uma crafting table normal com um pattern deste em cima toolstation pronto e agora está completo a primeira parte e agora vamos aqui ao tools e agora o que tem que a gente faça um flint hex head ok por isso agora vamos ter que fazer um flint hex head eu vou pôr isto tudo ok eu vou pôr isto tudo em em slabs que é mais fixe este não dá para pôr em slabs oh oh olha este primeiro novidade eu ia dizer este não dá para pôr não dá para pôr em em chest mas aparentemente dá por isso a gente quer qual é que a gente quer stencil table ok pattern chest aqui e depois fizermos qual o part builder não toolstation eu acho que é o stencil o stencil table não ok não vai dar para pôr não vai dar para pôr por acaso por acaso pensei que dava para pôr em cima não dá faz mal vamos por aqui ao lado engraçado que o que o balbo também dá para se calhar não era a stencil table que nós queríamos pôr aqui porque se calhar não é o stencil table eu quero partir eu quero partir deixa-me partir vai cá será que é o part builder ou é o toolstation eu sei que um deles também não é este e eu volto a carregar no botão errado eu já ouvi disse pessoal eu já não jogo minecraft há tanto tempo que já me esqueci como é que aham pattern chest ok já me esqueci como é que isto como é que estas coisas funcionam agora vamos por aqui os olhos também pronto e tu aqui pronto ok eles querem que a gente faça um um pickaxe head por isso primeiro que tudo vamos ter por aqui um black pattern eu acho que é este x head pattern não é vamos confirmar se é isto que eles queriam flint x head exatamente a minha garganta está um bocado está um bocado lixada já tem aqui flint tem aqui flint e agora vamos aqui é este ok temos aqui o x metemos aqui o flint fazemos um flint x head ok e agora podemos pôr aqui este pattern aqui vocês tiveram agora a ideia de pôr aquela coisa ali pronto flint x head tools tables tools vamos ganhar mais dois pontos de reputação no guild of craftsmen vamos receber aluminium ore e depois milk bottle or egg eu acho que vamos para os eggs porque assim as galinhas podem vir podem vir a fazer falta escape vamos já guardar aqui isto o aluminium ore também que para já não houve o flint x head vamos guardar porque eu quero fazer uma quero fazer um um atop ok já temos mais uma maçãzita vamos pôr aqui mais uma mais uma mais uma coisita daquelas mais uma coisita daquelas mais um sapling ok mais um feito deixa eu ver como é que estamos aqui a nível de guild estão a ver aqui ó cara nossa reputação neutral de guide of craftsmen está neutro ok aqui o light está neutro também mas já começamos a ganhar aqui uns pontezinhos estão a ver o porquê disto não faço a mínima ideia não me perguntem porque não faço a mínima ideia ok open ok isto agora abriu aqui mais este hold mcdonald abriu strings attached e abriu marry had a little qualquer coisa ok more parts are frequently needed for exotic purpose ok precisamos de partes de cabeças de para ir adiante e não sei o que well as for eating ah para comer também ok podemos comer depois podemos comer a carne dos zombies to get mobs you'll need to build a place for them to spawn a basic mob tower is 27 blocks height and contains a hole in the center and has water pushing the mobs down drop to their dead some mobs however querem que a gente faça uma mob farm basicamente e querem que a gente mate um skeleton um esqueleto e que a gente mate um zombie ok mob farm já lá vamos vamos ter que construir um mob farm um dos próximos episódios ok a gente já lá vai aqui é só fazer um crook um crook que é para apanhar livres que vai nos dar silkworms que por sua vez vai infectar as livres e por sua vez vai nos dar vai nos dar fio para a gente poder fazer onde estão a nossa camia por aí dentro por isso acho que a gente vai ter que ir por aí aqui crops isto é do agricultar não sei o que mais é uma cena qualquer isto vai servir para depois para este para o sky farm ok por isso a gente está de lá chegar por isso eles querem que a gente faça estes crops e querem que a gente faça um crook por isso vamos lá fazer isso que ainda conseguimos fazer isso ainda conseguimos fazer isso hoje já temos alguma madeira temos bora aqui e como é que se faz um eu acho ok este dos pauzinhos faz assim agora o crook já não me lembro como é que como é que se faz mas a gente vem aqui crook não é crook ai o que é que eles queriam que a gente fizesse um crook como é que é o como é que é o crook como é que se escreve não não é este como é que a nossa livre está aqui com dois os com dois os ok crook ah já está aqui pronto eles querem que a gente faça um crook de madeira ok muito simples muito simples ok basta só fazer assim basta um para começar já está a dia novamente uma coisa que eu quero mostrar nós vamos conseguir a nossa base aqui depois nós vamos ter que nos expandir mas estão a ver como isto é tudo muito o void vê-se o void completamente negro mas se a gente for aqui uns blocos basta dois blocos para cima vejam bem a diferença fica tudo azul o horizonte fica azul fica tudo muito mais fica tudo muito mais claro muito mais clarinho por isso mais para a frente a gente vai fazer a nossa base e vamos oups ainda ganho-se e vamos fazer a nossa base por cima desta casa agora parece que tinha visto ali qualquer coisa ok vamos fazer a base vamos fazer a nossa base por cima desta casa ok o crook já está agora eles querem que a gente arranja umas skyworms vamos dar um spawn um egg spawn vamos dar umas seeds ou um sugar cane seeds ok e qual é que era o que a gente vai fazer não este era o do silkworm era este aqui ok suporte grupo já está claim reward raiding hoe ou potato seeds eu acho que vou para os potato seeds ou trinquendo porque raiding hoe não me interessa muito porque a gente vai fazer aqui um mad talk ainda antes de terminarmos o vídeo hoje ainda vamos fazer um mad talk claim reward pronto e demos aqui mais dois pontos no guild farm ok e abriu aqui mais que qualquer coisa não a partir daqui é que vai abrir para aqui para o sifting e para pescar e para não sei o que e para não sei o que mais e aqui não podemos fazer nada podemos fazer a mob farm ok um destes episódios a gente faz aí a mob farm e e tratamos disso para já vamos começar por aqui por isso silkworms ele está aqui a explicar basicamente como é que é a silkworm mas eu como já sei do agrarian sky zoom vou tentar explicar-vos agora está a chiver e não temos cama para dormir bom seja como for vamos pegar no crook vão ver aqui o crook e vamos apanhar as nossas livros com o crook vai-nos dar mais vai-nos dar mais saplings supostamente ok no princípio ainda nos dava outra coisa além dos saplings nos dava-nos umas umas cenas quaisquer atrofiadas uma maçã ok o que é que vai-nos dar é o que tinha que nos dar uma silkworm ele não nos vai dar uma silkworm querem ver eu quero uma silkworm dá-me uma silkworm animala por favor por favor dá-me uma silkworm não vamos dar uma silkworm para não por que é que já temos um lettuce seeds ah ok foi dos de wars daquilo ok vamos fazer uma silkworm ok vamos fazer uma toque assim muito muito rapidamente já temos o axe head agora acho que precisamos de um shovel head acho eu vamos ver aqui uma toque já é um shovel head e então vamos aqui vamos por aqui o nosso nosso pattern novamente vamos fazer aqui um shovel head pattern e vamos fazer aqui um deste acho eu tool rod hum não sei se o tool rod vai ser preciso ou não agora precisamos de ir aqui mas precisamos de fazer aqui a cabeça da pá ok e vamos ver se é preciso fazer o tool rod ou não mas a gente faz wooden tool rod ok tu podes ir para aqui tu podes ir para aqui ficas aí já aguardado oi estou errado não neste aqui nós queremos fazer isto e então isto vai para aqui isto vai para aqui e isto vai para aqui e dá-nos um flint matoc ok eu acho que o matoc não o matoc não dá para ah não ah active tool axe mas o matoc também funciona ok agora não sei é se o matoc está a ganhar experiência ou não ora bem XP 5 não sei a gente já vai ver porque a gente vai plantar aqui outra árvore já assim muito muito repente ok vamos lutar com o cru com o croc dá-me uma silkworm se estás a ver por favor uma silkworm não ainda não ainda não se calhar é porque estás a ver se calhar é quando chove não dá silkworm ou se calhar ele está a querer gozar connosco silkworm não faz favor faz favor não eu juro que é assim que funciona pessoal eu juro que é assim que funciona ok pessoal espero que tenham gostado espero que deixem um like espero que curtam a estreia e a gente vê-se no próximo episódio beijinhos e abraços para ti para todos teus e até à próxima e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri